Olha, a Secretaria de Educação virou um centro de negócio escuso. Quantos secretários já passaram lá? Quantas vezes a Polícia Federal foi na Secretaria de Educação? É empresa de Manaus, levando contratos. E aí a pessoa vai para lá, para a Secretaria, para montar esquema e ser candidato no partido do governo. É isso que eu estou vendo. Eu fui lá em Taumaturgo, o pessoal que estava ocupando a Secretaria tinha passado lá com um empreiteiro que pegou um contrato de R$ 6 milhões, subempreitado já do pessoal de Manaus. E sabe o que é que tem lá em Taumaturgo? O ensino médio. Ficou dois anos da pandemia parado e só vai começar agora no mês de setembro, gente. Quando eu fui governador, graças ao trabalho do Binho, de Maria Corrêa, de uma equipe extraordinária, Sérgio Roberto, tanta gente, a gente fez um convênio com a UFAC, nós formamos todos os professores do Acre, melhoramos o salário, criamos um padrão de escola, um padrão de currículo, pegamos os diretores, gestores, fizemos o Acre ser premiado, a educação orgulhava todo mundo, agora virou um caso de polícia. É uma vergonha o que a gente está vivendo. Se eu for eleito governador, nós vamos levar um convênio com a Universidade Federal do Acre, universidade para os 22 municípios de novo, para formar o pessoal, nós vamos conversar de novo. O padrão de escola, o padrão de gestão, uma mudança radical para a gente poder mudar os indicadores da educação hoje, que são vergonhosos, acabei de falar aqui, crianças fora da escola, com 3 anos era para estar na escola infantil, isso é lei, de 4 a 5 também fora, e o ensino médio, eu ouvi de pessoas lá, senador, governador, eu não sei nem em que sério eu estou, por conta do descaso com a educação, e a educação é tudo, gente. O Acre não vai mudar, a situação nossa não vai ter a mudança definitiva, como você falou, se a gente não fizer da educação a maior prioridade. O mundo inteiro fez isso e mudou. O Acre também, eu acredito, vai mudar, se Deus quiser, a partir do nosso novo governo.